Doutor Deuel Paixão de Santana, diretamente da PJC de Canarana, trazendo as informações nesta terça-feira, dia 25, sobre as últimas ocorrências policiais registradas aqui na delegacia. Doutor, o senhor estava adiantando para a gente que nós tivemos o relato de um furto que aconteceu aqui em Canarana. Conte mais detalhes. Sim, boa tarde aí, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Tivemos um furto, uma situação em que uma vítima nos comunicou que teve subtraído dentro de sua residência um roçador, um roçador a combustão da marca Tramontina. E isso é importante estar divulgando, porque com certeza esse larápio vai tentar vender esse aparelho aí, essa máquina. E você sabendo que existe aí uma máquina desse tipo com uma procedência ilícita que for subtraída, você já vai ter os cuidados para não cair numa situação de receptação e também para ajudar essa vítima a recuperar esse aparelho. Então, se alguém te ofertar aí uma máquina dessa, com um valor bem inferior do valor de mercado, ou essa máquina não possui uma nota fiscal, uma documentação, já acione aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, para estar verificando a procedência nessa máquina, porque pode ser aí o roçador dessa vítima. Um fato que nos chamou a atenção, isso nos serve de alerta e que nós precisamos aprimorar os nossos costumes e melhorar a nossa postura diante dos fatos que vêm acontecendo, é que essa vítima nos relatou que, ao sair de casa, ela apenas encosta a porta, ou seja, ela não tranca a porta, deixou a porta da sua casa encostada e o larápio provavelmente viu ou sabia dessa situação, entrou com facilidade e subtraiu aí o seu bem. Então, assim, vivemos tempos em que é necessário mudarmos as nossas maneiras, mudarmos o nosso costume. É necessário que nós tranquemos a casa, tranquemos as janelas, coloquemos instrumentos de vigilância, monitoramento, câmeras, alarmes. Eu sempre tenho orientado nesse sentido, para que nós não, por uma questão de pânico, querendo colocar pânico na sociedade, não, mas para deixar você tranquilo quando você sair de casa. Você vai ter uma tranquilidade maior, sabendo que deixou a sua casa bem trancada, o portão bem trancado e com o sistema de monitoramento, de alarme ou de vigilância, você vai ficar ainda mais tranquilo. Infelizmente, vivemos dias assim. Embora as forças de segurança trabalhem, embora o judiciário trabalhe, embora o Ministério Público trabalhe, infelizmente tem pessoas que se dão a vida criminosa. São presas, cumprem pena, saem, voltam para o crime, reincidem no crime, a polícia prende de novo. Infelizmente, nós temos pessoas desse tipo, não só em Canarana, mas em todo o Brasil. E nós, como pessoas de bem, teremos que tomar todos os cuidados necessários para proteger o nosso patrimônio.